Música Atenção você que mora aqui em Canoas, três bairros vão ficar sem água nesta terça-feira, amanhã. O fornecimento vai ser interrompido nos bairros Estância Velha, Guajuviras e Nossa Senhora das Graças. O motivo é a interligação de um novo reservatório para reforçar o abastecimento. É, em caso de mau tempo pode ser transferido, né, Perdigão? É verdade, Dani. E você participa aqui do programa através do facebook.com.br ubratvcultura. A gente está aguardando a sua participação por aqui, você pode enviar perguntas, sugestões e também as perguntas para os nossos entrevistados. Então vai lá em facebook.com.br ubratvcultura. Perdigão, vamos dar uma olhada no trânsito, onde a gente está? Vamos, Dani. A gente tem imagens aí da Avenida Farrapos, no troncamento com a Avenida Sertório, uma das entradas da Grande Porto Alegre, você confere na sua televisão agora. O trânsito tem bastante fluidez, mas está havendo congestionamento bem no entroncamento ali da Sertório com a Farrapos, porque os carros normalmente, como acontece, eles não esperam o sinal fechar, abrir novamente para que eles passem. Então o sinal deu amarelo, eles passam, não dá para passar e já começa a trancar por ali. A gente pode ver ali agora. Tem movimento, mas está andando, né? Abriu a sinaleira ali da Sertório, no cruzamento da Farrapos e já trancou um pouquinho mais. É verdade. Aqui deu uma fechada no sinal ali, né? Dani, essas imagens são do site vejoalvivo.com.br. É, esse horário é um horário de muito movimento mesmo, né, Perdigão? O pessoal que sai do trabalho e está voltando para casa, é sempre isso, né? E a Farrapos é uma das principais entradas e saídas da capital. Então, normalmente nesse horário, as entradas pela SES Brasil, pela Castelo Branco e também pela Farrapos, normalmente ficam congestionadas até umas sete horas da noite, né, Dani? É verdade. No bloco anterior, a gente mostrou que a nossa repórter, Cláudia Fleury, encontrou a Viviane no centro de Porto Alegre e convidou para fazer uma transformação no visual. Agora, você vai acompanhar o resultado. Wagner, essa é a Viviane, ela tem 17 anos, a gente encontrou ela no centro de Porto Alegre e ela nos disse que queria dar uma alisada no cabelo, o cabelo dela é um goiro natural. O que que tu acha que a gente pode fazer nela hoje aqui na Beauty? Bom, bom dia. Eu acredito que a gente possa alisar o cabelo dela sim, visto que o cabelo dela é natural, não teria problema nenhum, ela não deve ter algum outro tipo de alisamento. Então, eu vou conversar com ela, ver qual é o efeito do liso que ela deseja e aí, baseado nessa vontade dela, a gente vai poder alisar ela e usar o produto adequado para o cabelo dela, para a necessidade dela. O ideal agora também é a gente fazer uma maquiagem nela, né, vamos fazer a sobrancelha dela para compor toda a história do novo visual que ela vai usar. A ideia também é não fazer nada que seja uma coisa assim para ela cuidar no dia a dia dela, não é algo que seja muito difícil, né? A ideia é fazer algo que valorize o visual dela, que nem a gente estava falando, dar uma alisada no cabelo dela, fazer a sobrancelha, mas nada muito elaborado que também ela não vai conseguir cuidar no dia a dia dela. Porque a ideia é essa, fazer uma mudança, mas uma mudança bacana, que ela vai ser fácil dela cuidar no dia a dia dela também em casa. O que que tu vai fazer agora, primeiramente, no cabelo da Vivi? Agora nós vamos lavar com shampoo de limpeza profunda para tirar todas as impurezas do cabelo dela e aí aplicar o produto de alisamento. Vamos alisar, processar, esperar o tempo necessário para a gente deixar o cabelo dela bem liso do jeito que ela gostaria, do jeito que ela quer. E aí cortar um pouquinho o cabelo dela também para deixar com um aspecto melhor, fazer só uma manutenção de corte e o cabelo dela já vai estar pronto. E aí 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 Depois do corte, nós vamos virar para proceder o alisamento e acho legal a gente virar para fazer uma surpresa, né? Então vamos virar para ela não olhar para nós, para virar surpresa depois, não é isso? Eu estou aqui com a Viviane, ela está pronta, só que antes de mostrar como é que ela ficou, eu quero saber com ela qual é a expectativa, se ela acha que ela está mais bonita ainda. Eu acho que estou, assim, a princípio é o que eu quero, né? Estou ansiosa para te ver? Estou nervosa? Muito, muito ansiosa. Vamos ver então? Vamos. Jesus, não pareceu. Ficou muito lindo, muito lindo. Gostou? Amei. Amei demais. Nem pareceu. Ficou linda, Viviane. E eu quero agradecer o Wagner, ali da Beauty Company, que fica na Protássio Alves, 2592, o telefone 33817731. Beijo para todo mundo aí da Beauty, obrigada, viu, pela parceria com a gente. É verdade, Dani, ficou muito bonita, viu? Ficou, né? Vou até me candidatar na próxima vez para ver se melhora um pouquinho, né? Bom, mas agora vamos falar de uma polêmica que surgiu ontem. O jogador Daniel Alves deu um tapa na cara do racismo ao ser hostilizado pelos torcedores do Barcelona na partida contra o Vila Real. Daniel pegou uma banana que tinha sido lançada contra ele e ele comeu. Pegando a banana e comendo, Dani. E cobrou o escanteio. É mesmo, é uma atitude lamentável da torcida catalã e infelizmente não é um caso isolado, né, Perdigão? Também vamos lembrar que não é só na Europa que esse tipo de coisa acontece. Tivemos recentemente aqui no Brasil os casos do Tinga e do árbitro gaúcho Márcio Chagas. Pois é, Dani. Logo depois desse acontecimento, o Neymar foi para as redes sociais e ele fez uma campanha convidando para que as pessoas tirassem, fotos, se postassem fotos ali, uma foto do Instagram, lançou essa campanha na internet chamada hashtag É o Alexandre Pires ali agora, né? É o Alexandre Pires, a Cláudia Leite, a Cláudia Leite, tem também, vamos ver quem mais, a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo. E até mesmo o senador Eduardo Suplicy. É verdade, até o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial participou, ele que nunca participa nas redes sociais de campanhas assim, né, Dani? Participou e foi uma ótima campanha. Aí está o Neymar, ó, o Neymar com o filhinho dele, o Davi. A gente pode ver aqui. Ele e o filhinho Davi. É. É, mas conforme prometido, vamos falar da nossa promoção, Fernando Perdigão. Claro que a gente não ia deixar a estreia passar em branco, não é? Pois é, Dani. Nós prometemos no início do programa que ia rolar uma promoção. A gente vai sortear um violão especialmente autografado pela Marisa Monte. Você confere imagens na sua tela aí agora do violão autografado. Tá bom pra ti, Dani? Olha, pra mim está ótimo. Eu quero. A apresentadora também pode concorrer. Não, não vai rolar. Não quer participar da transformação, eu quero ganhar o violão. Não, a apresentadora não pode participar, senão eu já era o primeiro da fila. Olha só, pra você que está em casa, é um baita presente. E pra concorrer é trifácil, Dani. É, trifácil. Se você gostou do violão da Marisa Monte, então pode levar ele pra casa. Basta curtir a nossa fanpage em facebook.com.br ubratvcultura. É só clicar na mensagem e nos dizer qual é a música favorita da Marisa Monte. A tua música favorita da Marisa Monte. Tu vai ter que contar o significado dessa música. O significado dela na tua vida. Usa a hashtag promo Marisa Monte pra gente identificar que você é um dos candidatos, tá? Nossa promoção vai escolher a melhor resposta. Portanto, tu vai ter que te inspirar em casa. Chama o maridão, os amigos. Pra te ajudar a escrever essa frase. Faz uma reunião, né? Faz uma reunião familiar. É, lembrando que o vencedor vai ter que vir retirar aqui na Ubra, aqui na Ubra TV, no campus da Ubra, em Canoas, tá, Dani? E tem que curtir a fanpage, é isso aí, né? E mandar uma mensagem dizendo a música e o porquê e colocar a hashtag promoção promo Marisa Monte. É isso, Pedigão? Exato, barbada. Vai lá em facebook.com.br ubratvcultura. Não esquece da hashtag e boa sorte. A promoção vai até o dia 9 de maio. Ok, eu recebo agora aqui o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, que está conosco no nosso programa de estreia. Obrigada pela presença, prefeito. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Prazer é meu e parabéns, né? Por essa estreia. Eu acho que a Ubra TV e essa parceria com a TV Cultura, eu acho que o Rio Grande do Sul ganha. Prefeito, a gente começa falando de segurança pública, né? Neste sábado, a comunidade encerrou os fóruns regionais de segurança pública. Essa foi a fase preparatória para a conferência municipal no dia 30 de maio, é isso? Exatamente, Dani. Nós estamos realizando estas reuniões por quadrante, então, nas regiões da cidade, pra ouvir a população. Acho que a segurança é a grande preocupação, né? Dos gaúchos e também dos canoenses. Como que nós podemos, juntos, construir uma cidade mais segura? Uma cidade que estimule a paz? Hoje, nós sabemos, a violência é algo que está nas ruas, ela ceifa vidas. Tanto jovens, né? Muitas vezes são tragados pro crime, jovens que perdem a sua vida em razão da violência. E nós temos que ter uma ação mais forte do Estado, né? Mas isso não basta só o policiamento, né? A gente vê o próprio caso do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes, o que que isso reproduz? Então, não basta apenas o policiamento. Nós temos que ter o que se chama de um policiamento de proximidade, policiamento comunitário, onde o policial, ele conhece o jovem, conhece a comunidade. Também temos que ter projetos sociais, né? Pra dar oportunidade pros jovens, pra comunidade. E também tecnologia, né? É exatamente este debate que nós estamos fazendo pra juntar essas três ações e podemos realizarmos aqui em Canoas cada vez mais um projeto de segurança cidadã. Prefeito, essas ideias, né? Como elas podem ser aproveitadas, então, no município de Canoas? Nós temos hoje, nós somos uma das cidades, Dani, hoje no mundo, né? Participei agora no Fórum Urbano Mundial, promovido pela ONU Habitat, que aconteceu em Mendelinha, questão de 20 dias. E nós somos uma das, eram cinco cidades que estavam presentes, cidades da África, cidades da Colômbia e nós aqui de Canoas, onde nós debatemos experiências, né? Então, nós somos hoje uma das poucas cidades no Brasil e poucas também no mundo que tem uma política de segurança. Eu acho que esse é um, cada vez mais a questão da segurança é um tema municipal, não é só um tema estadual, nacional. Normalmente se joga, ah, o problema do governador Tarso, o problema da presidenta Dilma. Não, eu acho que é o problema de todos nós e nós temos que fazer acontecer. Esses projetos com tecnologia, câmeras, áudio monitoramento que nós temos aqui, o policiamento comunitário também, que é muito importante, e os projetos sociais, eu acho que ajudam, como é o caso aqui do Guajuviras, né? Onde a gente conseguiu reduzir em 50% os homicídios. Não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos, ao contrário, nós temos que fazer crescer ainda mais. Inclusive, prefeito, alguns moradores do bairro Guajuviras ainda relatam casos de criminalidade, né? O que a gente tem que fazer, então, para mudar esse quadro? Nós não estamos numa ilha, né, Dani? Porque, claro, os problemas, eles muitas vezes vêm até de outras cidades, às vezes, para cá. Quando a gente consegue resolver um problema, muitas vezes, vem até de outras regiões, o crime migra. Mas eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós estamos agora ampliando o trabalho, vamos fortalecer ainda mais este ano, e nós vamos ter algumas inovações. Por exemplo, nós estamos colocando em cada viatura da Brigada Militar um computador de bordo, um computador de uso militar. Isso vai dar mais celeridade, mais rapidez para a Brigada, são informações precisas. Isso também ajuda, né, o monitoramento de todas as unidades, todas as viaturas que estão em circulação. Nós vamos ampliar a Bolsa de Policiamento Comunitário. É importante que o cidadão saiba que aqui em Canoas nós damos uma bolsa na ordem de 600 reais para o policial militar. Muitas vezes, um policial que recebe em torno de 2 mil reais faz toda a diferença esses 600. Porque isso ajuda no aluguel, ou até na alimentação da família, ou na educação dos seus filhos. Então, isso ajuda o trabalho. Não é que resolva, mas acho que a Prefeitura também faz a sua parte. Nós vamos ampliando esse trabalho. E vamos investir com mais câmeras também. São mais de 50 câmeras que nós vamos estar colocando nesse semestre. Prefeito, e como está a construção do presídio aqui em Canoas? E o entorno da casa prisional, como vai ficar? Bom, nós estamos já com em torno de 75%, Fernando, já da obra concluída. Ela ajuda, essa primeira unidade serão mais três. Nós vamos retirar ali em torno de 2.400, 2.600 presidiários que estão hoje ali no presídio central. Que é, infelizmente, um dos piores presídios do país. Apesar do esforço que o governo do estado está fazendo, o governador está muito empenhado em fazer isso. Isso é uma herança que tem que ser enfrentada, é um problema que tem que ser resolvido. E esses presídios já são em outra qualidade. Nós vamos ter o trabalho, vamos ter o estudo. Uma das questões, perdigão, que nós colocamos com muita ênfase, é que a pessoa tem que estar lá, tem que trabalhar e tem que estudar. Porque a ressocialização só existe, de fato, se a gente dá oportunidade. Também vai ter mais segurança. Muitas dessas câmeras que eu mencionei vão estar ajustadas ao novo complexo. E também vamos ter um novo batalhão da Brigada Militar que está junto com esse presídio, que faz parte também na negociação que nós fizemos com o governo do estado para receber esse complexo prisional. Perfeito, no ano passado nós registramos uma onda de protestos aí em todo o país, né? O número de participantes diminuiu, mas eles continuam, né? Os brasileiros, eles ficaram mais conscientes do seu papel, na sua opinião, perfeito? Com esses todos os protestos que aconteceram no país. Eu acho que eles foram muito importantes, Dani. Eu acho que as pessoas foram para as ruas para dizer, olha, nós queremos mais. Nós não estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós queremos saúde, padrão FIFA, educação padrão FIFA. O que as pessoas querem dizer com isso? O que elas manifestaram? Elas querem que a saúde, a educação, a segurança, todas as áreas, mobilidade, tudo isso, tenha um padrão adequado. Tenha um padrão que atenda bem as pessoas. Por que as pessoas têm que ter a saúde pública, tem que ser ineficiente? Então, eu acho que é um recado que as pessoas deram. E eu acho que mostrou, muitas pessoas diziam, ah, o jovem é alienado, o jovem não participa. Eu acho que mostrou que a juventude brasileira está ativa, está atuante. E quando é chamada, ela não foge à luta. Então, eu vejo como extremamente positiva as mobilizações. Eu acho que nós temos que ouvir a voz das ruas. As pessoas querem uma dessacralização da autoridade, querem que os gestores estejam ali. Um choque de humildade que a gente precisa. Eu acho que foi extremamente positivo para o Brasil. E acho que o Brasil cresceu muito com as manifestações. Prefeito, não sei se tu já pode contar para nós aqui, mas tu vai disputar alguma vaga na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa? Conta para a gente. Não, eu não. Tu sabes que eu tenho um compromisso com a população de prefeito. Veja, eu sou o primeiro prefeito nascido na cidade de Canoas. Isso é uma honra para mim. Eu digo que não há cargo mais importante do que ser prefeito da cidade que a gente nasceu. A desincompatibilização ocorreu lá no início de abril. Então, quem não se desincompatibilizou não será candidato. E eu desde o início disse, porque eu fui eleito com essa votação maravilhosa. Eu fiz 71,27% dos votos. É a sexta maior votação do Brasil de todas as cidades. É a maior da região sul do Brasil. Então, acho que aumentou mais a minha responsabilidade. E eu vou trabalhar muito até 31 de dezembro de 2016 para deixar um legado para Canoas. Agora, prefeito, o senhor vai participar da coordenação da campanha do governador, o Tarso Jão? Sim, eu vou coordenar na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Está certo, prefeito Jair e Jorge. Muito obrigada pela presença no Conexão RS, nosso programa de estreia. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Parabéns também, Perdigão. Sucesso para vocês. E a gente vai conversar um pouquinho mais aqui com o Jacques Maciel, vocalista da Banda Rosa, tatuada. Fala aí do show, então, horário, local, dia, tudo aí para quem está em casa e quer assistir. É isso aí. Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite e desejar uma boa sorte a vocês. Esse programa é maravilhoso, essa parceria tão legal com a TV Cultura. E reforçar o convite, então, que a Rosa Tatuada vai estar no Barocidente, nessa quinta-feira, em Porto Alegre. Traçando mais uma página aí na nossa história. E vai ser uma festa muito bacana, porque foi lá que a gente começou há 25 anos atrás. E vai ser muito bacana estar de volta. Tá certo. E o Conexão RS de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Beijo, tchau. Vamos de música. Ele sentiu que algo escapou, soube que sua garota se foi, e com ela alguém. E o tempo passou com raiva e solidão. Então, uma noite numa rua qualquer, ele viu sua garota através da vitrine. E com ela alguém, e com ela alguém, sentiu as pernas como blocos de pedra. E o coração, esmagando seu peito, caminhou até lá. Uma arma na mão, em frente aos dois. Uma arma na mão. Sorriu e disse adeus. Ele sabia o que fazia, mas sabia também que não nasceu pra matar. Nenhum tiro, nenhuma gota de sangue O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus O inferno vai ter que esperar Nenhum tiro, nenhuma gota de sangue O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus Sorriu e disse adeus